Música 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 Receba, receba o amor de política Receba, receba o homem de brancos da região Pois é isso que voltou em proleta e faura Ele voltava cheio do poder de seu mar Pois é isso que voltou em proleta e faura Ele voltava cheio do poder de seu mar Receba, receba, receba o homem de brancos da região Receba, receba o homem de brancos da região Pois é isso que voltou em proleta e faura Ele voltava cheio do poder de seu mar Pois é isso que voltou em proleta e faura Ele voltava cheio do poder de seu mar Receba, receba, receba o homem de brancos da região 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 Improviso, galera É uma valeta de fogo Neste lugar é o povo do Espírito Sinta o fogo de tocar É uma valeta de fogo Neste lugar é o povo do Espírito Ele vai me enocar Todo está aqui em cima do voltar É um poder de Deus Ele vai me avançar Todo está aqui em cima do voltar É um poder de Deus Sinta o fogo de tocar É um poder de Deus 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 Música 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 Ele seu pegou a vida Ó a diaria Quando Elias foi a ver mais tarde os dias Pega a capa, diaria Pega a capa, diaria Pega a capa, diaria E a segunda som de Elias Pega a capa, diaria Pega a capa, diaria Pega a capa, diaria E recebeu o som de Elias Deus falou com o nosso pé Eu vou me arremantar Tentar no carro do fogo Porque hoje vou te levar Eu sei o que sabe tudo isso Não saiu da presença dele Pega a capa, diaria 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 E recebeu o som de Elias Pega a capa, diaria Pega a capa, diaria Pega a capa, diaria Pega a capa, diaria Em seu peito a Deus, porção dobrada Em minha escola, pois a luta até desliga de ser Em seu peito a lutar com a dinheiria Quando em minha escolha, relatar os dois dias de hoje Pega um capa de erguia, pega um capa de erguia Pega um capa de erguia e receba o som de eles Pega um capa de erguia, pega um capa de erguia Pega um capa de erguia e receba o som de eles Deus falou com o progresso, eu vou te ameaçar Vem pra lutar com o progresso, porque hoje eu vou te levar Pega um capa de erguia e receba o som de eles Pega um capa de erguia e receba o som de eles Pega um capa de erguia e receba o som de eles Música Música Apaqueta, garoto Música Tá bom né Então é que mesmo, improviso aí que eu achei aí uns corinhos de fogo aí Em ritmo de arrocha, de forró E eu curto esse ritmo aí bastante na bateria Muitos me perguntam se eu sei tal o ritmo de rock e outros ritmos É claro que eu sei que esse ritmo é um pouco mais difícil de fazer do que os outros Que é swingado, né? Então o ritmo swingado exige um pouco mais de técnica Valeu galera! E a hora que eu falei a parte de sujar É fazer tipo isso aqui, ó Tem vez que toca, faz assim, né? Toca, faz assim, né? O sujado é isso Não bater só E aí É bom